Música 30 de agosto de 2022, nessa noite especial que marca a reabertura do Centro de Convenções da UFSM, a TV Campus acompanha o Concerto Gala Lírica, apresentado pela Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Hoje, artistas e públicos se reencontram para apreciar um repertório diversificado, repleto de obras consagradas. Tita Sartor, maestro e coordenador da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Boa noite, Tita. Conta um pouco pra gente como é pra vocês poder voltar aqui pros palcos do Centro de Convenções, que também é parte da casa de vocês, né? Isso. A nossa orquestra tem uma sala, sala-orquestra aqui dentro do Centro de Convenções. Então, a gente está aqui no nosso teatro, pra nós é maravilhoso poder realizar também este concerto, que vai ser inesquecível. E por que esse concerto Gala Lírica? Explica um pouco pra gente por que vocês escolheram esse formato pro dia de hoje. Normalmente se chama Cortina Lírica, que é um concerto em que são colocados, são apresentadas várias canções e áreas de óperas conhecidas. E o Gala porque é a reabertura do teatro, então não é a vestimenta que vai se usar nesse concerto, mas a Gala porque nós estamos reabrindo novamente essa casa para todos aqui em Santa Maria. Com a construção do Centro de Convenções da UFSM, que em 2022 completou cinco anos, espetáculos como esses poderão se tornar cada vez mais comuns em nossa cidade. Eu estou aqui com o pró-reitor de extensão da UFSM, professor Flávio Ferreira. Professor, de que forma a UFSM contribui para a parte cultural da cidade em espaços como esse aqui no Centro de Convenções, nas atividades que ela propõe aqui dentro? Tudo bem, nós somos uma universidade pública. Como universidade pública, nós temos um compromisso assumido com a sociedade em diversas frentes. Na de hoje, em especial, a gente está falando sobre cultura, sobre arte. E nós, quanto universidades públicas, a gente disponibiliza, oferta para a comunidade, uma programação cultural para a sua fruição. Hoje é uma grande satisfação poder fazer essa reabertura do nosso Centro de Convenções, o maior teatro, dá para se dizer, do interior do estado do Rio Grande do Sul. Um concerto belíssimo, promovido pela nossa Orquestra Sinfônica. Então, veja só, a nossa universidade, no seu compromisso assumido, ela mantém equipamentos culturais como esse, Centro de Convenções que nós estamos, mas também subsidia o trabalho de músicos para que a nossa Orquestra Sinfônica possa democratizar o acesso à sua programação, nos seus concertos da temporada. É um momento ímpar esse e está no nosso papel, que é um direito constitucional, inclusive, de cada cidadão e cidadã brasileiro, o acesso à cultura e à arte. E a nossa universidade contribui para isso. E o maestro convidado dessa noite para reger a orquestra, Cláudio Ribeiro, ele que já comandou a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, está aqui conosco. Olá, Cláudio. Conta para a gente, como é que é poder subir ao palco aqui do Centro de Convenções da UFSM? Olha, sempre é um momento de bastante emoção, de entusiasmo, sobretudo, porque um centro de convenções dessas proporções que a Universidade Federal de Santa Maria tem, são poucas universidades na América Latina que tem. E, olha, no mundo, um centro de convenções desse nível também é difícil de encontrar. Então, essa reabertura significa muito para a sociedade santamariense, para o Estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil e para a cultura da América Latina. E, maestro, vocês vão trazer um repertório com grandes nomes aí do repertório lírico universal, como Mozart, Rossini, Coutini. Como é que foi aí essa escolha desse programa? Então, essa escolha foi a partir do elenco que a gente tinha, das cantores e dos cantores. Reunimos, a partir do que eles conheciam, seus repertórios, etc. E, em conjunto com o maestro Tita, que é o diretor artístico da orquestra, comigo, a gente chegou a um conjunto de obras que a gente achou que eram expressivas, tanto para as vozes deles, quanto também para o grande público. Fizemos um popurri, assim, muito bacana e eu acho que o clube vai gostar muito. Fizemos um popurri, assim, muito bacana e eu acho que o clube vai gostar muito. Amém. 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 São oito artistas convidados para fazer dessa noite um momento inesquecível. E a Fernanda Fiorenza é uma delas. Ela é cantora, compositora, professora de técnica vocal e egressa aqui da UFSM. Boa noite, Fernanda. Qual é a expectativa para subir a esse palco nessa noite tão esperada por todos? Olha, primeiramente, é uma honra eu estar aqui presente diante de tantas pessoas, né? Na verdade, esse é um momento para mim também único, porque eu também estou retornando aos palcos, né? Então eu vejo isso como uma oportunidade, digamos assim, para o meu retorno, né? E também eu, assim, vejo isso como uma oportunidade muito grande de manter e ser cultivado, né? Esse ambiente, esse envolvimento entre o público e a música erudita. O que é o que é o que é o que é? E também eu, assim, vejo isso como uma oportunidade. E também eu, assim, vejo isso como uma oportunidade. Eu também, assim, vejo isso como uma oportunidade muito bem. Amor 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 E agora eu estou aqui com a Débora de Freitas e o Jeff Aragão, que são alunos da universidade e estão na sua primeira apresentação aqui com a orquestra. Jeff, qual é a expectativa para essa noite de subir ao palco do Centro de Convenções? A expectativa é alta, né? Começando porque é a nossa primeira vez apresentando com a orquestra, somos alunos do curso, então é algo muito novo para a gente. E o coração fica mil, mas ao mesmo tempo é uma emoção muito grande e uma honra participar de algo tão grande, que é a reinauguração daquele espaço, que ficou muito tempo fechado. E é muita emoção, o que dá para resumir é a emoção pura. Tá certo, obrigada, Jeff. E você, Débora, qual a expectativa dessa noite? Qual é a sensação de estar aqui? A sensação de estar aqui é incrível, vai ser a primeira noite que a gente vai poder performar, eu junto com o meu colega Jeff, e eu acho que vai ser demais a orquestra também, participar com eles é uma coisa incrível para mim pela primeira vez, eu acredito que vai ser algo maravilhoso. O que é que vai ser? 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 O 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 que vai ser? Que rubino alla vitória, alla gloria mili d'or Grazie a tutti 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 Grazie a tutti